Aqui, pessoal, é onde você vai escolher o seu idioma preferido, no caso é Brasil, e aqui Brasil, onde os produtos serão enviados. Brasil, Brasil. Caso você esteja em outro país, é só você escolher o seu país aqui e para onde ele será enviado. Então, tem todos esses países aqui que é a Doterra que você consegue receber os seus produtos. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai fazer português, Brasil, Brasil. Dá um continuar. Aqui, pessoal, é onde vocês vão escolher o formato, como que vai ser o seu cadastro. Se vai ser um consultor de bem-estar ou cliente preferencial. Então, é só você clicar aqui, cliente preferencial ou consultor de bem-estar. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo como consultor de bem-estar, tá bom? Mas, para o cliente preferencial, seria o mesmo processo, tá bom? A única coisa que, igual eu expliquei, o cliente preferencial não tem um site, ele não vai ganhar comissões ao indicar a Doterra, tá bom? Nesse caso aqui, é consultor de bem-estar, que a gente vai fazer o nosso exemplo. Vou dar um continuar. Aqui, pessoal, é um cadastro comum, tá? Você vai colocar o seu primeiro nome, seu sobrenome, seu CPF, tá? Sua data de nascimento, qual participante. O que é isso aqui? Qual participante, quando você faz um negócio com a Doterra, você pode colocar o nome do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, da sua filha, né? Ou da sua mãe. A pessoa que vai fazer o negócio junto com você. Por quê? Quando a Doterra for reconhecer você, ela reconhece as duas pessoas, tá? Então, isso é bem legal. Não é um campo obrigatório. Se você estiver fazendo como cliente ou como consultor, se quiser deixar em branco depois preencher, não tem problema, tá bom? Aqui é o CEP, pessoal. O CEP, você vai digitar o CEP, tá? Ó, 30, eu vou pôr um exemplo aqui. E você vai dar um TAB. No que você dá um TAB, ele preenche automático, tá bom? O bairro, a cidade, tudo certinho aqui. Você só vai colocar o número. E aí, telefone residencial. Você vai colocar o telefone aqui, residencial, ele é obrigatório. Caso você não tenha, você pode colocar o seu celular, tá bom? Você coloca o seu celular aí, no caso, colocar o meu aqui. 9, 16, 9, 9, 7, 0, 4, 7, 3, 23, tá? Você dá um TAB e ele já preenche. Celular, você repete aqui, ó. 16, 9, 9, 7, 0, 4, 7, 3, 23. Pra que o celular é importante, pessoal? Quando a Doterra, o seu pedido tá pronto, tá? E você consegue acompanhar o status do seu pedido. Ela envia um SMS pra você. Então, é muito importante você colocar um celular aqui, beleza? Você coloca um e-mail também, tá? Então, sempre é legal você colocar um e-mail que você acessa, tá? De preferência, claro, né? Porque também você recebe as promoções da Doterra, os avisos e o status do seu pedido, tá bom? Então, é sempre bom você colocar um e-mail aqui, válido. Beleza? Aqui uma senha, né? De 8 a 15 letras e números, tá? Você digita a senha e repete a senha. Aqui, ó, tem os termos. Você tem que marcar ele, né? Se você quiser ler, é só clicar aqui no link, né? Você dá uma lida nele, tá bom? Aqui em cima, pessoal, tem o endereço de entrega. Caso o endereço de entrega for diferente do seu, Você pode pôr um outro endereço, às vezes da sua mãe, do seu trabalho, enfim. Às vezes você não fica em casa, né? Você preenche aqui o CEP e coloca certinho. Se for o mesmo, é só você clicar aqui que ele vai pegar o endereço que você colocou ali e passar pra cá, tá bom? Beleza! Essa é a parte de cadastro, tá, pessoal? Agora, a próxima tela, você vai dar aqui um continuar, né? Você vai clicar aqui em continuar e a gente vai passar pra outra tela. Bom, pessoal, aí agora vocês vão pra essa tela, né? Depois que vocês preencheram lá os seus dados, você vai cair nessa tela aqui, ó. Escolha um kit de cadastramento. Então, aqui estão todos os kits, ó. O Brasil Kit Livre, né? De R$690,00. Kit Aromatoso. Vocês podem ver que é o mesmo valor da Doterra, entendeu? Kit de soluções naturais, de R$2,990. E o custo-benefício melhor que a gente explicou pra vocês, esse aqui de R$1.495,00, né? Beleza? Esses são os kits que te isentam da taxa de cadastro. Ah, Wender, eu quero montar meu kit. Beleza, você pode montar seu kit, só que aí você tem que adicionar esse envelope aqui, tá? Ela nem deixa você mudar de tela aqui embaixo se você não colocar o envelope. Mas esses kits aqui, ó, os quatro kits, o Brasil Kit Livre, Essencial para o Lar, Soluções Naturais e o Aromatote, eles te isentam dessa taxa de cadastro. Por isso que a gente sempre recomenda, né, os kits e o kit sai mais barato que se você comprar o óleo separado, tá bom? Então, eu recomendo muito você comprar o kit. Beleza? Então, vamos fazer aqui a simulação que você tá comprando esse aqui, ó, o Essencial para o Lar. Então, é só clicar aqui em adicionar ao carrinho, né? Ele vai adicionar o carrinho, tá vendo? E eu recomendo muito, pessoal, você adicionar um óleo de coco fracionado. Custa R$60,00 na data que a gente tá gravando esse vídeo, né? Então, é só você digitar aqui, ó, nessa barrinha aqui, ó, coco, por exemplo. E aí ele vai buscar, né, aqui, ó, óleo de coco fracionado. É só você clicar em cima e você inclui ao seu pedido. Lembra que o óleo de coco é bom para diluir o óleo essencial, né? Para você durar mais tempo na sua pele, tá vendo? Ainda custa R$60,00. Faz muito sentido você adicionar, né, no seu pedido. Então, beleza. Deu aqui, né? Você vai clicar aqui, ó, em ver totais. Aqui você já vai ver o preço, ó. R$1.555,00, entendeu? Mais R$32,00 do frete, né? Aqui eu tô simulando para o estado de São Paulo, né? Vai dar R$1.585,00, tá vendo? E aí, cinco pontos aqui, a Doterra te pontua depois. Se você for fazer parte do programa de fidelidade, você já tem cinco pontos para trocar, tá bom? Beleza? Então, essa telinha aqui, ó, aí ele já adiciona automático aqui o envelope de boas-vindas para você, né? Se o endereço de cobrança for o mesmo, você só marca aqui, ó, que é o mesmo, né? Envia, você vai deixar normal, tá? Que vai enviar por transportadora. E aqui você vai escolher a sua forma de pagamento, ó. Cartão de crédito ou boleto, tá? Boleto é à vista. E o cartão de crédito é aqui que você escolhe o parcelamento, tá? Nessa tela aqui. Então, muita atenção aqui, porque é aqui que você vai escolher o parcelamento. Não é na próxima tela onde você vai colocar os dados do seu cartão, tá? Então, você vai escolher aqui, ó, três vezes sem juros, né? Se você for parcelar, compras acima de R$600,00, você consegue parcelar, beleza? Então, certifique-se que você colocou aqui o parcelamento para não ter problema, tá bom? E aí, pessoal, é só você clicar aqui em processar o pedido agora e continuar, né? E aí, na próxima tela, você vai colocar os dados do seu cartão, né? O número do seu cartão, a data de validade, né? O código de segurança e dá um pagar. Feito, aprovado o pagamento, já fica, já vai correr o seu pedido automático, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, né? Mas qualquer dúvida, pode chamar a gente. Um grande abraço!